Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe acusar Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras Que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel No seu propósito E teme a Deus Não se corrompe Não 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 Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Deus 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 me deu Deus me deu Deus me deu Deus me deu E Ele mesmo tomou Deus me deu Deus me deu Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou E a sua mulher gritou bem alto A maldição Esse Deus E morre Como falaste uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu E Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Bendito é o 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 Senhor